Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não, faz assim, ó, anota, pra não esquecer, anota, gabis, galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 47 do Einstein 2022, eu vou sair da frente pra você ler, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você. Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa aquele likezão nervoso, mas deixa agora, porque eu sei que você esquece depois, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, seja muito bem-vindo, aqui eu faço resoluções de matemática e física dos grandes vestibulares do país ao vivo, então se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho pra ser notificado da próxima live e participar ao vivo e tirar dúvidas nas resoluções desses exercícios aqui comigo, tá bom? Vamos ler juntos? Em uma equipe de 15 enfermeiras, apenas 2, apenas 2, tem mais de 20 anos de experiência profissional, sorteando-se ao acaso 5 enfermeiras para compor um grupo de trabalho, a probabilidade de que nele esteja ao menos 1 das 2 enfermeiras com mais de 20 anos de experiência é de aproximadamente, tá, esse, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, Esse, esse, ao menos aqui, pelo menos, é um gatilho mental pra mim, toda vez que aparece isso, eu já penso automaticamente em fazer tudo menos a negação, a pergunta aqui é a probabilidade de que ao menos 1 das 2 esteja no grupo, o que seria a negação disso? A negação disso? A negação disso seria ambas não estarem no grupo, beleza? Então, ambas fora do grupo, essa é a negação, beleza? O que é tudo em porcentagem? Tudo em porcentagem? Tudo em porcentagem? Tudo em porcentagem? Então, se eu calcular a probabilidade da negação e der, sei lá, 10%, a resposta do exercício vai ser 100 menos 10, que é 90, beleza? Agora, qual que é a probabilidade de que nenhuma delas esteja no grupo? Bom, são 15 enfermeiras, né? A gente tem a Alberta, a Beberta e as outras 13. Certo? Qual que é a probabilidade de, sorteando 5 delas ao acaso, essas duas não estarem no grupo? Probabilidade é calculada como evento sobre espaço amostral. Gabs, o que é esse monte de letra que você escreveu aí? A probabilidade de ocorrência de um evento é dado pelo número de casos favoráveis, número de elementos do conjunto evento, dividido pelo número de casos totais, número de elementos do espaço amostral. O que é o espaço amostral, gente? O espaço amostral, nesse caso, é combinação de 15, escolhe 5. Mas, Gabs, e o negócio delas não estarem no grupo? Calma. Isso é o evento, isso é o que a gente gostaria que acontecesse, tá legal? Então, eu sei que o espaço amostral é combinação de 15, escolhe 5, que você pode usar a formulinha ou você pode fazer de forma prática. Eu vou deixar assim por enquanto. E o evento? Agora sim, gente. Como é que eu faço para contar todos os possíveis subconjuntos desses 15 elementos, que não incluem a Alberta e a Beberta? Eu faço assim, ó. Dentre as outras 13, eu escolho 5. Vou colocar assim, ó. Combinação de 13, escolhe 5. Se eu escolher 5 dentre as outras 13, com certeza eu não estou escolhendo nem a enfermeira A, nem a enfermeira B, beleza? Então, eu posso dizer que a resposta desse exercício é isso dividido por isso, tá legal? Vamos fazer isso com as fórmulas, bonitinho. O que é combinação de 13, escolhe 5? É 13 fatorial sobre 5 fatorial vezes a diferença que é 8 fatorial sobre... E agora o número de elementos do espaço amostral, né? Que é 15, escolhe 5. Vai dar 15 fatorial sobre 5 fatorial vezes a diferença que é 10 fatorial. Pronto. Deixa eu jogar isso daqui para cá. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar isso aqui. Mas eu vou pegar esse 15 fatorial e escrever como? 15 vezes 14 vezes 13 e aí eu vou pôr o fatorial. Para quê? Para cortar com aquele 13 fatorial lá em cima. O 5 corta também. E aí esse 10 que está aqui embaixo, eu vou escrever assim, ó. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Para cortar com aquele 8 lá em cima também. Tá legal? Esse carinha vem para cá, esse carinha vem para cá. Então, a gente fica com 9 vezes 10 sobre 15 vezes 14. Beleza? Dá para simplificar mais, né? Dá para simplificar por 3. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 5. Por 2. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 7. Corta o 5. 3 sétimos, portanto, é a resposta, né? Deixa eu ler o comando. Ó, repara que ele colocou aproximadamente no comando, né? Então, eu preciso ver quanto é que é 3 sétimos aproximadamente. Gente, vamos na humildade. 3 dividido por 7. Não dá. Então, eu vou pegar o número que está aqui depois da vírgula, né? Vai ficar 0,4. 4, 28, sobra 2, baixa outro 0, vai dar 2. Quase 3, né? Então, 42, aí multiplicou, deu 14, sobra 6, baixa o 0. Aqui vai dar 8, que é 56. Sobra 4, chega, né? Então, eu sei que isso daqui é aproximadamente 42,8%. Vamos ver qual que é a alternativa mais próxima. E não tem. Eu errei alguma conta aqui? 42,8. Ah, não. 42,8%, gente, é a negação. Ufa, ainda bem que não tinha essa resposta, hein? Senão, eu ia dar ela como resposta. Que medo. Ó, eu vou aproximar essa negação aqui para 43 ou 42? 43, né? Aproximar para 43, tá? 43%. Pronto. Essa daqui é a negação. A resposta desse exercício é 100% menos a negação. Que dá 57%. É aproximado, tá? Porque eu aproximei ali para 43. 57% tem a resposta. Que torna a verdadeira a alternativa A de amor. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda aqui nos comentários que eu tiro para vocês. Se o vídeo foi útil para você, não esquece de me ajudar deixando um like. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E muito obrigado pelos likes. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo. E até a próxima resolução. Tchau. Tchau.